Fala minha galera querida! Vamos lá, vamos a mais um mercado da bola e hoje vamos falar de Palmeiras. Lembrando que eu só vou mostrar todas as negociações que já foram concretizadas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e já dê like no vídeo. Vambora! Bom, primeiramente vamos falar dos jogadores que saíram do Palmeiras aí nessa temporada de 2016. O técnico Marcelo Oliveira saiu e está sem time. Acredito que foi uma boa o Marcelo ter saído. Fico meio dividido, mas acredito que para o Palmeiras foi uma boa renovação na Casamata. Quem também saiu foi o atacante Mouche. Foi para o Lanús. Aí foi uma boa sim para o Palmeiras. O Mouche não estava tendo muito espaço e acredito que não ia somar muito nesse ano. Eu, sinceramente, acho que quase todas as transações que o Palmeiras fez do pessoal que saiu foram boas para o Palmeiras. Maicon Leite também, que foi para o Alshab. Também não estava tendo muito espaço e foi uma boa o Palmeiras ter se desfeito e vendido o Maicon Leite. Juninho, meio campo. Foi para o Dax do São Paulo. Acho que o Juninho foi até por empréstimo. Mas foi uma boa também o Palmeiras para o cara pegar uma experiência e quem sabe voltar melhor. Fábio, goleiro, para o Oeste. Não é aquele Fábio do Cruzeiro, viu pessoal. É o reserva. O Palmeiras está bem de goleiro aí, Fábio. É uma boa que ele tenha ido para o Oeste. O Vinícius, atacante. Saiu para o Curitiba. Uma boa. Também não teria espaço o Vinícius aí no ataque do Palmeiras. Amaral, volante. Foi para o Curitiba. Também boa que o Amaral tenha ido embora. Acredito que também não teria espaço aí no meio campo de volante do Palmeiras. Andrei Giroto. Outro volante. Foi para o Kioto Sanga. Foi uma transação boa. O Palmeiras aí conseguiu fazer algum caixa e também Andrei Giroto já acho que não faria mais tanta diferença assim nesse meio campo de Palmeiras. João Paulo, lateral esquerdo. Foi para o Bahia. Também ótima transação aí que o Palmeiras fez. Acredito que foi uma boa. E o Aranha, o goleiro, foi para o Flamengo. Também não teria espaço, mas o Aranha, apesar de ser um bom goleiro aí, acredito que foi uma boa porque o Palmeiras já tem o prazo que é ídolo máximo aí, né? Não tem nem o que falar. E agora vamos aos jogadores que chegaram aí nesse ano para o Palmeiras. Vamos lá, pessoal. Cuca, o técnico, que estava sem clube e assumiu o Palmeiras. Acredito muito no Cuca. Não começou bem, mas acho que foi uma boa contratação e vai dar certo esse ano no Palmeiras. Jean, que joga de lateral direito, mas também de volante. Era do Fluminense e veio para o Palmeiras. Boa contratação do Palmeiras. Vai cumprir aí a posição daqueles outros jogadores que saíram e não são tão bons quanto o Jean. Moisés, um volante, estava no futebol croata. Também joga de meia. Não sei se foi uma grande contratação aí para o Palmeiras, mas para completar elenco mesmo, mas o Palmeiras precisava compor mais gente nesse setor. Edu Dracena, zagueiro que veio do Corinthians. Esse sim. Esse, acredito que vai ser titularíssimo e é um grande zagueiro aí para o Palmeiras. Esse ano. O Regis, o meia, veio do esporte. Boa contratação também. Um bom jogador. Acho que vem somar esse meio campo do Palmeiras. Roger Carvalho, um zagueiro que chegou do Botafogo. Aí já não acho uma boa contratação. Acredito que o Palmeiras só contratou mais para compor elenco mesmo, mas não sei se vai ter chances de atuar. E Wagner, goleiro que chegou do Havaí. Também acho que foi mais para compor elenco do que para qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, para compor elenco, serve. Wagner não é tão mau goleiro, não. E é isso aí, galera. Das transações concretizadas do Palmeiras para esse ano de 2016, por enquanto, são essas. Eu espero que vocês tenham ficado bem informados, que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo Mercado Bola. Um grande abraço a todos. Até mais.